Sendo mais forte, é dia de clássico! Você acompanha tudo com a gente, daqui a pouquinho, ao vivo! Alô galera, ligada na EA Sports, hoje é dia de futebol raiz! Estádio de Bahia, no sudeste de Madrid! Meu nome é Gustavo Milani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa! É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos! É Raio Malecano e Real Madrid! Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo, e um jogo bem movimentado, Milani! Olha só o gol! Não bate na hora do chute, que é espetáculo, salva a defesa! Time definido, empurrado pela galera, olho na tela! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! Quefa no gol! Carvajal tá pronto pra jogar com o Mendes, são os laterais! Valverde vem pro jogo, com Bellingham pelo meio! E o time entra com dois jogadores espetados no ataque! Vinícius Júnior, com habilidade passando, defendeu, olha a sombra! E roubou sem falta! Esse é Filius Júnior, pra fazer, pra passar na frente! Ah, que barrompa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Milani! Ele foi bem demais! Sérgio Camelo! Arrisca o passe, nas costas da marcação! Pra mandar pro gol! Gol! Aberto o placar do Clássico! Festa da galera na arquibancada! Gol! Revendo, fica claro, a boa movimentação no lance do gol! Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, pra marcar! Gol! Gol! E começa o Real Madrid no centro! A marcada falta pro Real Madrid! A marcada falta pro Real Madrid! Toque pro Vinícius Júnior! Defendeu, impedeu, impedeu o gol! Escanteio pro Real Madrid! Tentando o empate no jogo, quero ver! Pra fora! Valeu uma tentativa de cabeça, foi alta demais, passou longe! Se assustou, se atrapalhou, saiu com a bola! Gross! Bellingham! Recebe Bellingham! Parte final, terço final do campo! Vem mais um ataque, quero ver! Na área, quem é que chega! Gol! Do Real Madrid, que empata o jogo! Esse gol de empate muda completamente o jogo, o Real vai pra cima! Bela cabeçada! No replay, dá pra ver como ele se posiciona bem durante o cruzamento! E aí, finaliza com precisão! 1 a 1 no placar, jogo aberto! E aí, finaliza com precisão! Bellingham! Fica sem ela! Tenta roubar a bola no ataque! Bellingham! Bola para o Valverde! Rodrigo! Mandou direto! Gol! Ataque que não perdoa! Vai garantindo a vitória até aqui! É um atrás do outro! Tudo muito rápido! Vamos rever o gol? A pressão surtiu efeito! Dessa vez, a bola entrou! Já estavam merecendo! Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Valverde! Valverde! Esse é o Tio Amini! Bellingham! Com a bola, Rodrigo! Troca de passes do Real Madrid, mas... Oh, gente acertada! Toma a bola da defesa! Olha só a defesa dele! A bola saiu em descanteio! Real Madrid já tem um gol de vantagem! Pode levantar, Dani! Quem sabe é o que há! Milagre do Real Madrid! Milagre do Real Madrid! Ele tira da vida! Ele estava focado no lance! Vilani, o corte foi... E começa o jogo! Vantagem na gringa do Real Madrid até aqui! Está à frente no placar! Vamos para o segundo tempo! Lei da vantagem aplicada! A bola é do Real Madrid! Vai bem! Desarpa na defesa! Vai tentar armar o contra-ataque! Retoma a marcação! Bem na bola! Que primeiro tempo do Rodrigo! Caiu primeiro com isso! Rodrigo! Estava sempre no lugar certo, na hora certa! E deu muito trabalho para o time adversário! Gol balimpo para acabar com a festa! O árbitro dá vantagem! Deixa o Real Madrid prosseguir! Chegamos à marca de 15 minutos! Vai saindo o empate! Sobre o gol! A bola vai embora! O gol não sai! O árbitro sobe a placa! Tem mudança! Tátio Fernandes! Tátio Fernandes! O gol não sai! O placar é bom! O time valoriza! Toca! No campo de defesa! Chega! Só na bola! Ainda dá tempo de empatar! Ainda dá tempo de empatar! E a torcida chama o time de micro-ataque depois dessa boa recuperação de bola! personcha! Nolic neste corpo de leaders! Não vai! Não vai! Não é isso! Isso! Não vai! Deu no Alaba! Toma, toma a bola, toma a bola Ups, acabou o campo pra ele Cara, cara, chance Defendeu o goleiro Fecha o gol do Babalano Pode botar essa aí na ponta do goleirão Filani, a marcação falhou feio A tecnologia dá um brilho ao nosso replay, Caio A gente já imaginava que não tinha sido gol Agora vem a confirmação Lance claro, sem dúvida Defendeu O goleirão mostra serviço E o árbitro pega a falta do Real Madrid Arbitragem, só passa um sabão Não dá cartão, o recado tá dado Puxão de orelha O jogo tá parado Vem a alteração Boa recuperação de bola Sem falta A bola é pro Luka Modric Inacreditável que chance era pra fechar o jogo, Caio Exatamente, Filani amplia a vantagem pra dois gols Com o jogo já no final Daria uma segurança muito maior pra vitória O ataque vem pra pressionar uma saída de bola Pula, sai do chão Com muita festa Virou o caldeirão, Caio Torcida fantástica mesmo perdendo Um golzinho do chão pra empatar Filani, a gente já tá no final do jogo Mas a torcida sabe que dá tempo 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos Valverde Termina o jogo Pra lamentar demais a derrota Lamber as feridas Que resultado em casa E no clássico Acho que todo mundo vai pro vestiário Com a sensação de que dava pelo menos pra buscar o empate Uma derrota apertada Mas que abala um pouco a confiança do grupo Rodrigo O craque do jogo Por que, Caio? Explica A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Filani Meteu dois gols e infernizou a defesa adversária